Como esquecer o beijo que você me deu Como esquecer o beijo Como esquecer o beijo Como esquecer o beijo Como esquecer o beijo E fico um pedaço de você em mim E hoje eu quero te ver Pra me entregar Como eu quero De novo um beijo seu muito gostoso Do jeito que você faz é carinhoso Por isso eu quero suas mãos em mim Como eu quero O cheiro de amor que vem chegando Trazendo o seu corpo só pra mim Como eu quero De novo um beijo seu muito gostoso Do jeito que você faz é carinhoso Por isso eu quero suas mãos em mim Como eu quero O cheiro de amor que vem chegando Trazendo o seu corpo só pra mim Como esquecer o beijo que você me deu Não sei se era pra esquecer ou lembrar E fico um pedaço de amor que você me deu E fico um pedaço de você em mim O cheiro de amor que vem chegando Trazendo o seu corpo só pra mim Quero ouvir Quero ouvir campo grande com força de novo Como eu quero O cheiro de amor que vem chegando Trazendo o seu corpo só pra mim Trazendo o seu corpo só pra mim Como eu quero Como eu quero De novo um beijo seu muito gostoso Do jeito que você faz é carinhoso Por isso eu quero suas mãos em mim Quero ouvir campo grande com força de novo O cheiro de amor que vem chegando Trazendo o seu corpo só pra mim Obrigado